Música Eu sou Wendel Barbosa de Lima, estou cursando o primeiro ano de ensino médio junto com o técnico de biotecnologia. Ok, como está sendo essa adaptação aqui em uma escola de tempo integral? No começo foi um pouco mais difícil para eu me adaptar, mas agora eu estou começando a me adaptar melhor. Eu acho que com o tempo isso vai mudando, eu vou me adaptando melhor, porque é bastante diferente, né? Desde quando eu estava estudando no período sol da tarde, estudar o dia todo, e é um pouco bem diferente. Daí então acaba sendo um pouco mais difícil essa adaptação. Mas eu acho que com o tempo eu vou melhorando isso, tanto para me organizar para estudar, com as minhas atividades fora da escola, e essas coisas. Quais as diferenças que você notou de uma escola particular para uma escola de tempo integral? A diferença além do período, do tempo que a gente fica na escola, que é bastante tempo, a gente almoça aqui, a gente praticamente mora aqui, É o fato também do ensino, tanto que o ensino da escola particular, ele é apostilado, aqui já são livros, é bem diferente. Também a organização da escola particular também é um pouco diferente daqui, que eu vi que algumas coisas são diferentes. Ah, também das matérias, aqui é bem mais puxado do que antes, porque alguns conteúdos que eu vi antes, no ensino fundamental, no outro período, aqui eu acabo vendo coisas mais aprofundadas, tanto no técnico, que eu acho que a grande diferença é o técnico, além do médio, o ensino técnico, que acaba aprofundando ainda mais alguns conteúdos, que são coisas que eu não veria no ensino médio normal, então acaba diferenciando bastante. E quais as novidades que você notou? Além, tipo, as novidades, na escola em tempo integral, as novidades com relação antes, era que hoje eu tenho mais contato com as pessoas, principalmente porque a gente passa muito tempo junto, então é um contato maior com os professores, contato maior com os alunos, e também, além disso, além de ser também mais puxado, então é uma exigência um pouco maior do que eu tinha antes, e também a estrutura, o jeito como a escola funciona, qual que é a relação da coordenação, da diretoria, dos professores com os alunos, foi uma coisa bem diferente, assim, pra mim, no início, que era bem diferente de quando eu estudava antes, né, pra agora é bem diferente. Estrutura física? Banheiros, só tem tempo pra tomar banho, lugar pra descansar... Sim, aqui tem lugares de recriação, de lazer, tem uma parte aqui que diz jogos, tem pibolim, tem mesa de ping pong, tem também os banheiros. Uma coisa que a gente não gosta muito é pelo fato de não ter sabonete no banheiro, que só tem o papel, mas a escola, por ser uma escola, ainda mais por ser uma escola pública, pública, a estrutura é muito boa. Eu entrei e fiquei bem surpreendido pelo fato de ser uma escola pública e ter uma estrutura muito boa, tanto de laboratório como o ambiente, que é bem organizado, bem limpo. Então, também tem a ver um pouco com a colaboração dos alunos, para manter isso. Mas eu vi que tem uma grande diferença mesmo, que em outras escolas, algumas têm uma situação bem complicada com relação a essas coisas de manutenção dos lugares da escola, do ambiente escolar. E assim, entre aspas? É que aqui não é uma escola que, por exemplo, a escola estadual normal, ela é, tipo, coordenada pelo Estado, o Estado de São Paulo. Por exemplo, uma escola de Campinas, ela é, uma escola estadual de Campinas, ela responde pelo Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo que é responsável por ela, que é o Centro Paula Sousa. Então, ela não, ela é diferente por causa desse motivo, que eles não respondem, não é quem coordena a escola, que é o Estado de São Paulo, que é o Governo do Estado, e sim o Centro Paula Sousa, que coordena todas as outras ETECs, como essa. E aí